Então, pessoal, quando ocorre a colheita ou a coleta da amostra fecal, a gente tem que estar atento à questão da consistência das fezes. Então, em relação à consistência das fezes, a gente pode entender que as fezes podem ser do tipo formadas, semi-formadas, pastosas e líquidas. Aqui a gente observa como que ela se molda ao recipiente no qual ela está alocada. A gente observa, então, que as amostras formadas, elas tendem a permanecer com a sua morfologia. Já nas semi-formadas, elas tendem a ocupar os espaços aqui do recipiente. Na pastosa e na líquida, elas tendem, então, a se adequar à superfície e à estrutura lateral do recipiente que ela está colocada. Uma coisa interessante delas é o que? Nas amostras formadas, a gente tende a encontrar, na grande maioria das vezes, cistos de protozoares, como também os ovos de gilmitos. Vocês têm ideias por que que nas amostras formadas a maior chance de encontrar cistos e ovos são nas fezes formadas? Ninguém? Ninguém? Então, pessoal, por que que nas fezes formadas eu tenho maior probabilidade de encontrar os cistos e ovos? É porque durante a parasitose, os protozoários, eles ficam na sua forma evolutiva, trofosoíto, nas primeiras poções do intestino. E ao longo, então, do trânsito intestinal, aquele trofosoíto, ele passa a se transformar em um cisto. Do mesmo jeito, os ovos. Os ovos, quando as fêmeas se encontram no intestino, ela faz, então, essa postura desses ovos e ocorrendo, então, esse trânsito intestinal, são eliminados, então, nas fezes. E por que que é nas fezes formadas? Porque se for nas fezes líquidas, o que que vai acontecer? Não vai dar tempo desses trofosoítes passarem para a forma evolutiva cistos. E do mesmo jeito, os ovos, pode ser que não tenha tempo da fêmea fazer a postura deles. Logo, a gente não tem essa probabilidade de encontrar essas formas evolutivas nas fezes. devido a essa questão do trânsito intestinal. Do mesmo jeito, nas semi-formadas, a gente tem a maior chance de encontrar também uma probabilidade de cistos e ovos. Já nas pastosas, essa probabilidade já vai diminuindo do mesmo jeito nas líquidas. Já nas líquidas e pastosas, a gente tem a maior probabilidade de encontrar os trofosoítes. Pelo que, devido a forma evolutiva, seus trofosoítes, os protozoários, na região do intestino, ocorre, então, o processo de diarreia. E não dá tempo desses indivíduos se transformarem em cistos. Consequentemente, eu vou encontrar, com maiores chances, os trofosoítes nas amostras pastosas e líquidas de pacientes. É por isso também que essas amostras têm um tempo de viabilidade menor do que as outras. Como, por exemplo, as amostras líquidas têm um tempo menor e depois as amostras pastosas para ser, então, executado a técnica parastológica. E por que disso? Porque quando o micro-organismo, no caso aqui, o protozoário, ele sai do organismo do hospedeiro, ele sem aquele aptate, ele vem, então, a morrer. Quando ele morre, ele perde as características morfológicas e, consequentemente, inviabiliza a sua identificação. As amostras, pessoal, elas podem ser feitas do tipo amostras únicas ou seriadas. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa procura um atendimento no laboratório, por demanda própria, ou seja, pela própria vontade da pessoa, ela vai entregar apenas uma amostra única. E nessa amostra única, a probabilidade de encontrar o parasita é pequena. Por quê? Porque pode ser uma época que o parasita, como, por exemplo, um protozoário, não esteja produzindo cistos ou as fêmeas dos eumintos não estejam produzindo os ovos. Logo, não vai ocorrer a presença dessas formas evolutivas. Ou também o paciente pode ser que ele não tenha o conhecimento acerca da correta forma de armazenamento e, durante a coleta, ele armazenou de uma forma incorreta que fez com que as amostras, as formas evolutivas que poderiam estar presentes na amostra fossem, então, perdidas. O correto, quando a pessoa mesmo está com a sintomatologia de uma doença parasitária, por exemplo, diarreia, cansaço, irritabilidade, vômitos, ela procura uma assistência médica. Na assistência médica, ela vai dar os relatos da sua sintomatologia e o médico, ele, tendo o conhecimento, ele vai pedir amostras seriadas. O que seriam, então, essas amostras seriadas? Seriam amostras coletadas, por exemplo, na segunda-feira, outra amostra coletada na quarta-feira e outra amostra coletada na sexta-feira. Isso, pessoal, aumenta e muito a probabilidade do encontro das formas evolutivas do paciente. Por quê? Porque pode aumentar a chance daquela fêmea, daquele eumínito, que está produzindo o ósseo. Posso ser que aqueles protozoários estejam evoluindo para a forma cística e, consequentemente, têm maiores chances de encontrar esses parasitas. As amostras, pessoal, elas, quando são utilizadas, obtidas através dos laxantes, elas só podem ser processadas, ou seja, ser feita a metodologia, se essa amostra for coletada diretamente no laboratório ou em hospitais. Por quê? Porque a pessoa, quando utiliza o laxante, vai ocorrer um processo de arreico. E, durante esse processo de arreico, se não for feito a... Se não for feito o processamento de forma rápida, as formas evolutivas que possam estar ali presente naquela amostra fecal são perdidas. Por isso que elas devem ser coletadas no laboratório com pessoas que estejam em hospitais. O laxante, ele é um tipo de medicamento a qual ele vai induzir com que ocorra uma contração da musculatura intestinal e a pessoa vai defecar, no caso de arreico. É porque vai também ocorrer uma... O organismo vai... As células intestinais irão perder água e essa perda de água também facilitará o processo de diarreia. Aí ela consegue, então, eliminar essas fezes nessa consistência líquida. Não, nesse caso é só indicado se for pelo médico. A pessoa não pode fazer o uso de laxante para entregar a amostra fecal utilizando essa metodologia. Apenas por requisição mesmo médica, que é para coletar aquela amostra. Como, por exemplo, tem um parasita que dificilmente eu encontro os ovos dele na amostra fecal. Por que dificilmente eu vou encontrar esses ovos? É porque quando o ovo é eliminado nas fezes, ele já libera uma larva, que é, no caso, o estrangiloides estercorales. Aí eu quero ao paciente... O que acontece? O paciente está com sintomatologia muito característica de uma estrangiloidise, que é a doença causada pelo estrangiloides estercorales. Foi feita coleta seriadas da amostra fecal e não fica encontrada a larva. Aqui o que eu vou fazer, vai ser utilizado o uso desse laxante para verificar se há ovos do parasita dentro do organismo dessa pessoa, no caso, dentro do intestino. Aí sim é feito o indicativo do uso de laxante. Tranquilo? Nada. Também é importante, pessoal, avaliar possíveis interferentes na amostra. o que seria esses possíveis interferentes, principalmente urina ou materiais adivindo, por exemplo, do solo. Tem vezes que a pessoa faz a coleta com a amostra que foi feita diretamente no solo. E não pode, porque tem contaminantes ambientais, como, por exemplo, larvas de outros eumíticos que vivem ali no meio ambiente, pode entrar em contato com aquelas fezes, ou parasitas de animais que possam estar no solo, pode também ficar na feze do paciente e pode dar uma confusão durante a realização da técnica. Por isso que é importante observar esses elementos anormais, como, por exemplo, pedras, folhas, e também a presença de urina, porque a urina é um contaminante que pode, quando entrar em contato com as fezes, ela pode fazer com que as formas evolutivas dos parasitas se deteriorem, ou seja, elas percam a sua morfologia e, consequentemente, não vão ter a capacidade de identificar. Outra característica também no exame, pessoal, é o exame macroscópico, ou seja, a amostra chegou no laboratório você vai observar, porque algumas vezes tem a amostra fecal que chega e você observa aqui na amostra fecal tem uma coisinha esbranquiçada. Isso já chama a atenção. Por quê? Pode ser que seja a presença de um eumito, ou se tiver um local com grande mancha avermelhada, em aquele local que você vai pegar a amostra para fazer o exame. Ou se na parte do exame tiver uma parte esverdeada ou com aspecto de muco, característico como se fosse um catarro, também naquele local que eu vou pegar a amostra para fazer o exame. Em alguns casos, a amostra fecal não pode ser entregue prontamente ao laboratório, seja por questões de um paciente mora em um local muito longe, ou justamente por essa questão da coleta seriada. O que pode fazer, então? Pode fazer a utilização de um tubo, ou um pote coletor, que possui conservante. Esse pote coletor, pessoal, ele apresenta dentro dele aqui um líquido conservante que vai, como o nome já disse, conservar as formas evolutivas do parasita. Ele possui, então, aqui uma forma coletorazinha a qual a pessoa fez a defecação. Ela vai pegar essa colherzinha, essa estrutura, e vai entrar, colocar em contato com a amostra fecal. Ela vai, então, coletar um pouco da amostra, vai ficar, ela coleta a quantidade correta, e depois ela vai misturar aqui com a amostra fecal. Misturando, vai, então, fazer com que a amostra fecal entre em contato com o líquido e, consequentemente, vai conservar as formas evolutivas. Depois disso, o que acontece? Se vocês observarem, ele tem aqui um filtro. Esse filtro, pessoal, ele retém partículas grandes, como, por exemplo, restos alimentares. E também tem outro filtro. Esse outro filtro aqui, ele também vai dar uma maior limpeza na amostra. E ele tem essa tampa que é rosqueável, que eu utilizo, então, para remoção. E aqui tem esse plugzinho aqui de remoção. E qual é o intuito dessa estrutura que eu montou? É quando que eu coleto, então, a amostra do paciente, o paciente em casa faz essa coleta. Ele fez, então, a coleta seriada por três dias, entregou a amostra ao laboratório. Como essa amostra, ela tem esse conservante, ela pode ser mantida fora da geladeira. A amostra entregue ao laboratório, o que vai acontecer? A pessoa for a eugenização desse líquido quando foi recebido, posteriormente, vira ele de ponta cabeça, remove essa tampinha para poder fazer o exame de Hoffman, por exemplo. O que vai acontecer? O material vai, então, ser filtrado aqui, restos alimentares, e esse outro filtro aqui, ele é tão pequeno que ele permite com que as formas evolutivas, como, por exemplo, ovos, cistros, trofosoides, passem por ele, ficando aqui, nessa poção final. Depois é só apertar o corpo desse potezinho coletor, coleta, então, duas gotinhas, coloca o Lugol, Lamina, e observa a presença do micro-organismo. Não vai precisar fazer nenhuma técnica específica para ele, a não ser que seja, então, colocado na requisição. Do contrário, esse teste aqui, ele já pode ser substituto, exemplificando, para o teste de Hoffman, que é o teste de sedimentação espontânea. Uma coisa também importante, pessoal, durante o armazenamento da amostra, é que ele seja feita nos coletores universais. Os coletores universais, eles são coletores que apresentam uma boca larga, que permite a introdução da amostra, e ele tem essa rosca esmerilhada. Isso permite com que ela seja vedada de uma forma bem segura. Essa amostra, pessoal, não deve ser coletada a amostras que foram feitas no solo, a amostras que foram coletadas da louça, aqui, da privada, não pode, porque a privada, ela contém milhões e milhões de bactérias, e as bactérias que possam estar aqui, possam, pode contaminar a minha amostra. E quando foi feita, então, a coleta, se essa amostra não for levada prontamente ao laboratório, ela pode ser colocada na geladeira, temperatura de geladeira, viu, pessoal, não temperatura do refrigerador, ou seja, eu vou manter ela na temperatura de mais ou menos 3 até 5 graus Celsius, que é a temperatura da nossa geladeira. Eu nunca vou colocar a minha amostra fecal dentro do congelador, porque se eu congelar a amostra fecal, eu vou inviabilizar as formas evolutivas do parasita. Também é importante caso você faça essa coleta, por exemplo, na noite anterior, porque tem pessoas que têm essa dificuldade de coletar amostra fecal, ela pode fazer então a coleta na noite anterior ao exame, coloca no pote de um coletor, coloca dentro de uma sacola, identifica, dizendo o que é, coloca na geladeira e na manhã seguinte, que é o dia do exame, leva ao laboratório para fazer então o exame. Só para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a questão da estabilidade da amostra. A amostra, pessoal, de acordo com a consistência, ela tem um tempo de viabilidade. Como já exemplifiquei para vocês, as amostras líquidas têm 30 minutos após a sua emissão para serem levadas ao laboratório para fazer o exame. Já as amostras pastosas, ela tem uma hora para ser analisadas. As amostras semi-pastosas ou semi-formadas e as formadas, elas podem ser analisadas de 4 até 24 horas. Porque até 24 horas, se eu manter elas sob refrigeração, eu posso fazer o exame 24 horas depois. E se eu estou na rotina laboratorial e eu tenho essas amostras aqui, eu tenho uma amostra sólida e uma amostra pastosa. Aí chega, tem 30 amostras desse tipo aqui e chega uma única amostra líquida. essa amostra líquida, ela tem prioridade em relação às demais e é feito, então, o exame de acordo com a requisição que está pedindo. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Qualquer...